Questão do Taro de 2001, modificada. Modificada por quê? Deu muita controvérsia a resposta correta, então, para simplificar e facilitar o estudo e não confundir, a gente modificou a questão um pouquinho. Com relação às afirmativas abaixo, é correto afirmar que o nervo ulnar inerva os quatro músculos umbricais? Errado. Por quê? Dois lumbricais para o ulnar, dois lumbricais para o mediano. Isso é confuso, mas tem que ficar bem claro. Flexores profundos e lumbricais, dois para o ulnar. Não pode confundir mais isso. Letra B. O nervo mediano é responsável pela inervação do extensor. Pode parar aí. Extensor, falou extensor, tem que pensar em nervo radial. Mediano não inerva o extensor próprio do indicador, nem nenhum outro extensor. A zona sensitiva autônoma do nervo ulnar é a polpa do dedo anular. O que é a zona sensitiva autônoma? É uma zona que é exclusivamente inervada por aquele nervo. Então, está falando que a polpa do anular está errado. O dedo anular, a gente sabe que a parte, porção radial, é inervada pelo mediano e a porção unar é inervada pelo nervo unar. A garra unar é mais acentuada nas lesões mais distais. Essa é a correta. A gente viu que com pressões mais proximais, podem estar enfraquecidos os flexores profundos. Portanto, a garra vai ser menos pronunciada. Questão do Taro de 2010. A anastomose de Martin Gruber ocorre entre... Está muito tranquilo, né? A gente acabou de ver o nervo mediano unar. Em 2004, caiu o Martin Gruber de novo. Então, a gente tem que fixar bem essa anastomose. A anastomose de Martin Gruber, que comunica o nervo unar com o radial, é uma variação anatômica localizada no antebraço. É uma variação anatômica, é localizada no antebraço, só que ela não comunica o unar com o radial. É o unar com o mediano. Portanto, errada essa questão. Taro de 2010. Na fratura supracondiliana do úmero do adulto, com mecanismo de flexão, mecanismo de inflexão, importante chamar a atenção, o nervo mais frequentemente lesado é... Como a gente viu na aula, é o nervo unar. Olha como que essa questão se repete. Em 2008, na fratura supracondiliana em flexão, o nervo mais comumente lesado é o nervo unar. Outra questão agora é de um concurso. Com relação à fratura supracondiliana numeral, na criança é correto afirmar que... A questão aí trabalha mais a parte da fratura supracondiliana, mas a resposta grifada aí é... A lesão do nervo unar é rara nas fraturas de extensão, sendo por isso descrita nas fraturas de inflexão. Então, fratura supracondiliana em flexão, nervo unar. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, está aí o meu e-mail para vocês entrarem em contato. Bons estudos! Bons estudos!